Um nome bem curioso. Muito bem, nós aqui continuamos no Museu do Alvarinho em Monção. Se só agora ligou a televisão, eu explico-lhe porquê que estamos aqui. Porque no próximo fim de semana vai decorrer a grande festa-feira do Alvarinho. E é sobre isso que vamos falar mais um bocadinho. Vamos continuar aqui a conversa com o Sr. Presidente da Câmara, porque há bocadinho confessou-me que não se bebe só vim Alvarinho nesta feira, pois não. Também há coisas para aconchegar o estômago. O que seria mal, se bebêssemos só, obviamente que depois íamos ter problemas. Obviamente temos que consumir. E consumir produtos de excelência como aquele que temos aqui na mesa... Pratos típicos que já me estão a cheirar muito bem. O que é que temos aqui à nossa frente? Cordeiro à moda de Monção, que nós em Monção, como somos gente brejeira, auto-minhota, nos chamámos assim um nome pejorativo. A foda à moda de Monção. O nome que só o Sr. Presidente é que pode dizer. A mim ficava-me um bocadinho mal. Vou aproveitar para falar então com a chefe aqui deste prato, que confeccionou este prato. Dona Maria, diga-me lá então o que é que leva esta foda? Esta foda leva uma boa calda, que é feita com galinha, presunto e carne de vaca. E depois de estar bem cozido, essa carne tira-se para fora, depois põe-se essa calda temperada com açafrão. Isto aqui não é regado também a alvarinho? Um bocadinho, assim, uma gotinha de alvarinho, não? Leva, sim. Portanto, o cordeiro é temperado com sal, vinagre, vinho alvarinho, depois vai ao forno de lenha, à assar. Muito bem, e a avaliar aqui pelo aspecto de tudo isto, estão os ingredientes reunidos para uma feira cheia, cheia de animação. O convite está feito, nós cá estaremos de certeza, portanto, contamos convosco também. Até lá! Tchau!